E para ajudar os estados a combater as queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que autoriza o envio do exército por meio de uma operação de garantia da lei e da ordem. Na prática, a ação autoriza o envio de militares das forças armadas para promover ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, além de combater focos de incêndio. Agora há pouco, o presidente se reuniu com o governador de Roraima, que foi fazer um pedido de ajuda ao governo federal. Os estados da região amazônica não têm condições hoje só de fazer o combate a incêndios florestais. Por isso, nós estamos solicitando a ajuda do governo federal para que, em parceria com o estado, o nosso corpo bombeiro, corpo bombeiro militar, corpo bombeiro civil, também fazer o combate aos incêndios que estão em toda a região norte.